Essa roda com diamantada, com preto no meio, rapaz, a caminhonete acedeu. E agora já constatei um defeiquinho nela. Constatou o quê? Passando uma escultura de carro antigo com a geração nova que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Estevam, você está ligado na WKLU Garage. É sempre um prazer ter vocês junto com a gente aqui no nosso canal. Rapaziada, no vídeo de hoje, vamos dar uma volta aqui na F100 do Marcos, a F100 Gêmeas, e mostrar pra vocês como que está o desempenho dela. Fizemos algumas mudanças na configuração dela. Então, se liga na WKLU, Oficina Raiz do Brasil, pra você chegar de líder junto com a gente. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, pra vocês não perderem nada. E vamos que vamos, rapaziada. O vídeo da F100 Gêmeas está só começando. Fala aí, Wilson. E aí, beleza, Estevam? Tranquilo. Opa. E aí? Ah, estamos aí fazendo uns testes na caminhonete do Marco, né? E a gente, como vocês vão ver no vídeo, já deu uma outra repaginada nela, né? Ficou bonito, hein, Wilson? É isso aí, a gente vai caprichando, pra cada caminhonete, uma ficando melhor que a outra. Com certeza. Vai achando os defeitinhos, ó. Eu agora já constatei um defeitinho nela, ó. Constatou o quê, Wilson? É, o acelerador dela tá dando uma enroscada. Aí a gente já vai tirar esse enrosco que tá nele, né? Deixar ele filézinho, né? É, então, é coisinha, Estevam, que você vai andando e vendo, né? Sim. É isso aí. Só na hora desses testes aqui que dá pra saber mesmo, né, Wilson? Porque, se não, já pensou, o pessoal vai andar e tá enroscando, então a gente já vai corrigindo, né? Exatamente, por isso dos testes. É coisa que não é original, né? É uma coisa que é uma adaptação, então você tem que fazer uma adaptação pra ficar perfeita, né? Exatamente, com certeza. Mas do resto tá sensacional também, né? E vai aí, pessoal. Vocês que já deram uma olhada aí nas imagens externas dela, o que vocês estão achando da picape? Ficou bonita? Ficou legal a configuração que fez das rodas aí agora? Ah, a caminhonete mudou, né? Assim, eu sempre falo que cada caminhonete, uma vai ficando diferente da outra. E a... Essa roda com diamantada, com preto no meio, rapaz, a caminhonete acendeu. Acendeu bonito, hein? Acendeu a caminhonete, ela era apagada e ela ficou acesa, né? Sim, com certeza. Então é isso aí. Então como o Marco deu aí carta branca pra gente fazer a caminhonete, né? Então o que a gente vê que fica bonito, a gente tá fazendo. É verdade. É isso aí. Então, pessoal, ó. Se liga na WKLiU. Estamos fazendo os testes da caminhonete da F100 do Marcos. Pra você não perder nada, se inscreve no canal aí, meu Wilson. É, se inscreve no nosso canal. Vamos bater o sininho aí, ó. Compartilhar os vídeos. Se inscrever no nosso canal. Porque, ó. A gente quer que esse canal aqui, ele cresça pra tá passando uma cultura de carro antigo pra geração nova que vem. Porque a geração nova que vem, eles vão tá gostando também e não perder essa cultura do antigo, né? É verdade. Falar um negócio pra você, a bicha tá andando forte, hein? Não, a caminhonete anda bem. É uma caminhonete que ela é injetada, né? Então ela... A resposta dela é na hora, né? Muito rápido. Então é uma coisa que é carburada, que você vai... Ó, você solta da mão, ó Estevam, ó. Ó o alinhamento da caminhonete, ó. Então você solta da mão e é alinhado. A gente vai mexendo nos detalhes aí, né, Wilson? É, você vai arrumando, né? Os detalhinhos que você vê, você vai arrumando, né? A gente viu que a caçamba já não vai poder mais ser aquela madeira, né? Que a gente mostrou pra vocês, né? Isso, vai fazer a substituição vai colocar aquela que é de deck. Isso. Que é um material plástico, né? Que ela imita a madeira. Mas vai ficar bacana, né, Wilson? Não, a caminhonete vai ficar show de bola, né? Olha só aí, pessoal. Pega essa carona aqui na WKLU, então. Vamos que vamos com a gente. Pão das nossas caminhonetes, né, Estevam? Que é umas caminhonetes que elas andam, né? Andam. Realmente elas andam, elas... Vai longe. Vai longe. Então é uma caminhonete que essa aqui, a gente só não viajou com ela pra BH, porque ainda tinha uns detalhinhos pra fazer, né? Tinha, tava finalizando umas coisinhas nela. Finalizando, mas é uma caminhonete que, com certeza, ela já vai pra um evento, vamos andar. Então é uma caminhonete que as nossas andam. Vamos falar assim. Andam e andam bonitas. Vem as viagens longas, a gente faz as viagens longas aí, ó. Fizemos duas viagens bem longas esse ano já, né, Wilson? É, bem longas. Fomos aí pra Santa Catarina, fomos pra Belo Horizonte. Vamos com ela também, pra Águas de São Pedro, pra expor ela lá. Primeira exposição que ela vai participar. Primeira exposição. Com certeza vai fazer bonito lá, né, Wilson? É uma caminhonete que ela vai chegar de líder, igual eu sempre falo, né? Ah, vai chegar de líder, com força bruta. E vamos que vamos. Então se liga na WKL, rapaziada. Oficina Raiz do Brasil. Oficina Raiz de verdade e com qualidade. Então, vamos que vamos. E aí, meu amigo Horá, daqui a um dia, né? Tamo aí, ó, com essa máquina aqui, ó. Pra gente ir aí, pra você dar uma olhada. Pra você avaliar ela. Vamos aí. Daqui uns dias, vamos só marcar aí, pra gente fazer uma visita aí com vocês aí. É isso aí. Então, ó, pessoal do canal do Horágio aí, fica ligado que daqui uns dias a gente vai tá indo com a F100, ó, com a F100 Gêmeas. Vamos tá indo até lá no Horágio, pra trocar uma ideia com ele, mostrar a F100zinha pra ele, né? O Horágio é um cara que gosta também, né? De uma caminhonete antiga. E vamos lá. Tá mostrando, prestigiando ele também, né? Fazer uma visita pra ele. Ver os projetos dele, o trabalho dele lá. A gente, pessoal, a gente tem que ser unido, né? Não adianta a gente querer, um querer subir, né? A escada, ela é... É larga? Ela é larga. Então a gente vai subindo de degrau em degrau. Precisa... E cabe todo mundo na escada. Dá pra todo mundo subir junto. Esse que é o X da questão. É isso aí. Então, rapaziada, se liga só que daqui a pouco a gente vai tá indo lá, fazer uma visita pro Horágio. E vamos com essa bichona aqui, ó. Meninona tá querendo andar. Ela quer fazer os 1000km, né, Wilson? Ela quer andar, e igual eu sempre falo, você tem que... Vai testando, ó. Vai ajeitando, vai chegando. Com certeza. Devagarzinho a gente chega lá. Chega lá. Chega lá. É, Wilson, a F100zinha tá bala, hein? É, agora só fazer mais um... Eu vou colocar o... Limpador para a brisa nela. Limpador para a brisa. E pronto pra água de São Pedro. Vamos lá prestigiar a gente lá. Vai lá prestigiar esse evento. Vai ser um evento top. Que lá é o ninho das caminhonetes que tá lá em água de São Pedro. É isso aí. E agora mostrar aqui pro pessoal. Vai trocar essa madeira aqui, né? Que no outro vídeo ela tava sujona. Não dava nem pra ver muito. Essa madeira aqui a gente vai trocar, Estevam. Porque a gente fez uma experiência com a resina. Que a gente mostrou no vídeo lá, né? Só que essa madeira aqui... O que que ela é? Uma madeira... Ela desplacou, né? Então a gente vai aproveitar e trocar ela na volta. Então, gente, ó. Vai com essa madeira aqui. Mas não é isso aqui que vai ficar depois, hein? Vai ter outra repaginada nela, né? Repaginada. As rodas ficaram bem bonitas, né? Boa, bonita. Então é isso aí. Olha só, pessoal. É isso aí, então. Então beleza, Wilson. É isso aí, Estevam. Valeu. Valeu. Boa, rapaziada. Obrigado por quem acompanhou esse vídeo até agora. E se liga na WKL, Oficina Raiz do Brasil. Logo, logo. Tem mais vídeo dela. E ela vai estar lá em Águas de São Pedro pra brilhantar ainda mais o evento. Muito obrigado por quem acompanhou esse vídeo até agora. Se liga na WKL, Oficina Raiz do Brasil. E vamos que vamos, rapaziada. Mais um projeto quase no ponto de ser entregue. E vocês estão acompanhando tudo em primeira mão. Até a próxima, galera. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri